Ok, retornando agora para a segunda frase aqui, solfejando, vamos lá, Bela? Lá, dó, lá, dó, mi, mi, ré, dó, lá, ok? Novamente, lá, dó, lá, dó, mi, mi, ré, dó, lá, lembrando que esse mi aí, pessoal, é aquele mi agudo que nós tocamos com o meio furo aqui, lembra dele? Meio furo aqui, mais uma vez, Isabela? Três e... Lá, dó, lá, dó, mi, mi, ré, dó, lá, seguiu? Si, 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 dó, ré, aqui também, mi agudo e sol agudo, ok? Mi, sol, mi, ré, dó, opa, fiz o sol da contral, vamos lá? Mi, sol, mi, ré, dó, ok? Novamente, mi, sol, mi, ré, dó, ok? Como já falou, passa a primeira frase aqui, para um pouquinho o vídeo, estura, faz a segunda. Vamos fazer as duas, faz agora o solfejando, viu? Três e... Lá, dó, lá, dó, mi, mi, ré, dó, lá, si, 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 dó, ré, mi, sol, mi, ré, dó, ok? Fez isso aí, já... Tenta para a parte para a execução, ok? Que é o que nós vamos fazer agora. Vamos lá, Bela? Três e... 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 E aí vocês começam bem lanchinho. Depois que vocês já se sentirem confortáveis em tocar Já conseguiu entender a ideia do dedilhado Aí vai acelerando, ok? Até chegar para o ritmo que a gente quer da música, ok? Vamos fazer essa primeira parte aqui, Belão Ok? Vamos lá Lembrando aqui também, pessoal Chegou aqui, terminou essa segunda parte que nós fizemos aqui Tem um bis, né? Aí nós voltamos lá para o começo de novo e repete tudo novamente, ok? Depois segue a música, é o que nós vamos fazer agora, ok? Vamos lá Um, dois, três, três E aí 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 Aí vocês vão estudando a forma que o tio falou, ok? Estuda a primeira parte, estuda a segunda E tenta fazer essa parte da música, ok? E aí E aí